e aí BMW F800 Felipe Felipe do grupo vai lá de Belo Horizonte fazer o modo ABS a gente já finalizou e já tá instalado agora fazer a sangria com scanner já fiz a sangria e o sistema já tá tudo já tá com freio aí agora só entrar com scanner para fazer uma sangria com scanner que se tiver algum asinho alguma coisa dentro do modo sai fora né aí depois eu sangro de novo na maneira tradicional vai ficar show de bola pessoal vou tá fazendo a sangria com scanner aqui tem a sangria do freio dianteiro e do traseiro aqui eu já fiz a sangria tradicional né coloquei óleo no sistema aí agora eu vou fazer a sangria com scanner o que que é essa sangria com scanner é é por módulo para trabalhar como se você tivesse fazendo a frenagem e o módulo atuando o ABS dela e com isso que que acontece se tiver algum ar dentro do módulo ou sujeira ele vai sair fora entendeu é quando você não faz isso corre riscos o que você faz a sangria de freio daí uns dias o freio fica fica borrachudo isso é algum ar que ficou dentro do módulo então a gente fazendo essa sangria com scanner você elimina essa possibilidade aí depois que eu fazer a sangria eu vou sangrar de novo se tiver saído o ar de dentro do módulo ele vai sair fora aí vamos fazer aqui ó agora primeiro freio dianteiro aí ó o módulo funcionando ó tá vendo o motorzinho a gente fez o trabalho do módulo inteiro tá funcionando filé ó filé todo eu só deixei desligar o automático aí fica 20 segundos eu não vou filmar porque é o mesmo procedimento agora o mesmo procedimento com freio traseiro para fazer o mesmo esquema apertar o pedal do freio traseiro as quatro vezes aí durante esse tempo e finalizou eu vou ouvir você